O que é isso? O que é isso? O que é isso? porque esta cama aqui é o meu lugar. Tenho que consertar as turbinas propulsoras. Ainda usam combustível fóssil ou já descobriram a fusão do cristal? Bom, vejamos. Temos pilhas grandes. Cuidado! Alto! Quem vem lá? Não, atire. Está tudo bem. Amigos. Conhece essas formas de vida? Conheço. São uns brinquedos, doentes. Ah, então tudo bem. Podem se aproximar. Eu sou Buzz Lightyear. Eu venho em paz. Ah, que bom que você não é um dinossauro. Bom, obrigado. Obrigado a todos pela recepção gentil. Vem cá. O que este botão aqui faz? Vou mostrar. Buzz Lightyear em ação. Caramba! O Woody também faz isso. O dele é uma cordinha de puxar, só que... Só que tem som de tacuara rachada. Ah, mas não é igual a esse. Este aqui é um sistema de som de qualidade. Os fios devem ser de cobre, não é? Ah, mas de onde você é? Singapura? Hong Kong? Não. Na verdade, eu estou lotado no quadrante gama do setor 4. Como membro da Unidade de Elite de Proteção do Universo dos Patrulheiros Espaciais, eu protejo a galáxia contra a invasão do Imperador do Mal, Zurg, inimigo jurado da Aliança Galáctica. É mesmo? Eu sou da Zona Franca. E eu vim do Paraguai. Quer dizer, na verdade, eu não tenho certeza se eu sou de lá. Eu não sei se algumas das minhas partes vieram de outro lugar. Parece que nunca viram um brinquedo novo antes. Claro, olha pra ele. Tem mais dispositivos do que um canivete suíço. Ah, 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 ah. Cuidado pra não ficar na frente do laser quando ele dispara. Puxa, um laser? Por que você não tem um laser, Woody? Não é um laser, é... É só uma luzinha que pisca. O que deu nele? Inveja laser. Tudo bem, já chega. Olha, estamos impressionados com um brinquedo novo doente. Brinquedo? Brinquedo! Brinquedo! Desculpe, eu acho que a expressão que procura é patrulheiro espacial. A expressão que eu procuro, eu não posso dizer, porque tem brinquedos pré-escolares aqui. Ah, está ficando tenso. Ah, Sr. Lightyear, eu fiquei curioso. O que um patrulheiro espacial faz na verdade? Mas ele não é um patrulheiro! Ele não combate o mal! Não dispara lasers, nem voa! Dá licença. Caramba! Bela envergadura, hein? Muito boa! Ah, que isso? Ah, são de plástico! Ele não voa! São de uma liga de terílio carbono e eu voo, sim! Não voa nada! Sim, eu voo! Não voa! Vou! Não voa, não voa, não voa! Digo que posso voar por esse quarto de olhos fechados! Tudo bem, seu mentiroso. Prove! Tudo bem, vou provar! Pra trás, todo mundo! Ao infinito e além! Voa! Arrasou! Puxa! Você voou magnificamente! Achei meu parceiro de mudança! Ah, obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Mas isso não foi voar! Isso foi cair com estilo! Puxa! As bonecas devem adorar você! Dá pra ensinar isso? Hahaha! Foi mesmo incrível! Cala a boca! Em dois dias! Tudo vai ser como antes! Eles vão ver! Eles vão ver! Eu ainda sou o preferido doente!